Salve Tiago, bom dia pra você também, pra todo mundo aí no estúdio da Jovem Pan e pra todos que nos ouvem e nos assistem nesta manhã de terça-feira. Ô Vera... Quarta-feira? Quarta-feira. Que dia hoje? Hoje quarta-feira, dia 21. Ô Vera, algumas fotos nos jornais aparecem de João Dória com Gilberto Kassab. O prefeito de São Paulo avança nas articulações pra ser o candidato ao governo de São Paulo. E ele conseguiu uma espécie de vitória com a história das prévias. Já tá tudo equacionado no PSDB, sim ou não, Vera? Olha, Tiago, tem duas versões quanto a esse arranjo, tá? Os aliados do prefeito João Dória são muito assertivos ao dizer que tá tudo certo, tá tudo combinado e Geraldo Alckmin fará, por moto próprio ou por interposta às pessoas, gestos pra melar as prévias e garantir que o Dória seja o candidato ao governo. Porém, no Palácio dos Bandeirantes as coisas são um pouco diferentes, a versão é um pouco diferente. Eles efetivamente se encontraram no domingo, conversaram sobre o assunto, se aproximaram, mas os aliados do governador querem evitar, carimbar nele a pecha de quem vai acabar com as prévias no partido. Porque não querem melindrar os outros pré-candidatos e porque Alckmin não tem esse estilo, ele não tem esse estilo de arbitrar disputas. Ele entra quando a coisa já tá mais ou menos decidida como o contemporizador. Então, se for feito mesmo um gesto pra acabar com as prévias, ele partirá mais dos grupos ligados ao Dória, entre eles um grupo importante dentro do PSDB, que é o do vice-prefeito Bruno Covas. Ele tem muita presença na máquina partidária, ele tem muitos delegados, ele tem uma presença ativa, e não é de hoje, é desde o tempo que ele era da juventude tucana, nessa máquina do PSDB que pode ajudar o prefeito nessa pretensão de ser sagrado candidato sem disputar as prévias. E se o Alckmin for atuar, vai ser por intermédio de pessoas como o presidente estadual, Pedro Tobias, que é muito próximo a ele, faz tudo que combina com ele, e assim evita de pôr lá a digital do próprio Alckmin nessa briga, nesse confronto. Vera, hoje é seu dia de falar sobre os pré-candidatos. No seu texto escrito no Estado, você fala do pré-candidato Temer. Mas vamos continuar com o Dória, que continua as suas alianças, não sei... Quem você imagina seria o vice de Dória? O José Val, o Tiago deu uma dica aí, logo mais cedo. Olha aqui a foto, ó. Alguns moradores da cidade de São Paulo são capazes de ter pesadelos aí, porque é um passado, é o ex-prefeito, o atual prefeito, juntos numa aliança. O Dória se encontrou com o ex-prefeito Gilberto Kassab, hoje ministro de Michel Temer e presidente nacional do PSD. Eles tiveram um encontro na quinta-feira passada, e nesse encontro ficou combinado que se o Dória for mesmo candidato, a vice será do PSD, de Kassab, e o vice será ele próprio, não vai designar ninguém menos conhecido, menos polêmico, vai ser o próprio, sem intermediários. Falei com aliados de Dória, se isso não seria um baque aí de imagem, uma vez que o ex-prefeito tem citações na Lava Jato, teve uma passagem polêmica pela prefeitura, ninguém está nem aí. Vai ser Kassab mesmo, o PSD é o partido desses que estão negociando alianças com o PSDB, que detém o maior tempo de TV, e aliados do prefeito me dizem que esta ainda será uma eleição muito pautada pela TV. A TV ainda terá um peso importante, apesar do crescimento das redes sociais, apesar das mudanças que se viu aí na questão do marketing político. Então é isso mesmo, o PSD tem a maioria... Ah, importante dizer, nesta reunião estava presente também o DEM, estava lá o Rodrigo Garcia, que é presidente estadual do DEM, e atual líder do DEM na Câmara, e o DEM não se opôs à possibilidade do PSD ter a vice, desde que eles tenham uma negociação na chapa maior ali, que inclui a presidência, que inclui o Senado, as duas vagas para o Senado, então está tudo mais ou menos acertado. Por isso que eu digo na coluna que o prefeito está avançando algumas casas. Cesta saber se eles vão ter sucesso nessa tentativa aí de melar as prévias. Ô Vera, rapidinho para a gente fechar, e no campo nacional? O governador Geraldo Alckmin está articulando com o partido, tenta costurar apoios, como é que está essa negociação, Vera? Tiago, ele tem a negociação com os mesmos partidos que estão aqui também articulando com o Dória, a saber, PSD, DEM e PP. Esses três estão bem avançados aí nas conversas com o Alckmin, mas não devem fechar no mesmo timing. Rodrigo Maia tem dito que vai esperar um pouco mais, e tem dito que vão fechar as alianças estaduais antes da nacional. Além disso, o governador ainda nutre a expectativa de ter uma conversa com o PSDB, B de bola. Por que que isso ficou um pouco mais difícil? Por alguns fatores. Por isso, pelo fato de ele estar agindo para o PSDB ter um candidato aqui em São Paulo, e isso vai contra os planos do vice-governador Márcio França, e porque o partido, nacionalmente, o PSB, vai dando mostras de se distanciar dele. A viúva do Eduardo Campos, Renata Campos, e os seus outros filhos tiveram um encontro com o ex-presidente Lula, e isso deixou os tucanos bem de orelha em pé, porque viram que a tendência do PSB é continuar num campo mais próximo do PT do que vir a apoiar Geraldo Alckmin. Então, isso frustrou um pouco a expectativa dele, mas ele ainda quer ter um encontro com a direção nacional do PSB, e isso deve ocorrer nos próximos dias, segundo as fontes me disseram, para ver se tem alguma chance de ter mais esse partido no seu arco de alianças. Vera Magalhães, na participação aqui no nosso Jornal da Manhã, bom trabalho para você e até mais tarde, Vera. Até mais tarde e um bom trabalho para vocês no Jornal da Manhã.